No vídeo de hoje vamos falar sobre a recarga de diamantes pelo SMS vivo da Garena Frefare pelo site recargajogo.com.br Muitos de vocês vieram me perguntar por que o pedido é aprovado e os diamantes não estão chegando E por que a opção SMS vivo foi removida do centro de recarga Então, ontem 1º de julho o site apresentou estabilidade ou bug na entrega dos diamantes Isso quer dizer que seu pedido era aprovado e o saldo descontado Porém, os diamantes não estão chegando até o momento Hoje, dia 2 de julho, a Garena removeu a opção de recarga pelo SMS vivo para evitar ainda mais problemas Até o momento a Garena não se pronunciou sobre o que está acontecendo Então, não tenho como dizer se volta hoje ou amanhã Mas pelo visto eles já estão trabalhando para corrigir este problema Por ser um problema novo, o suporte ainda não tem uma resposta exata sobre o caso E não se preocupe que você não vai perder o seu dinheiro A Garena sabe o que faz, ela não vai roubar você Mas de qualquer forma eu sei que você está se perguntando É, eu quero uma garantia que meus diamantes vão chegar A única maneira de você ter uma garantia é enviar uma mensagem para o suporte da Garena Para que eles deem uma atenção a mais para o SMS vivo e saibam do seu caso Mas calma, não é tão fácil enviar uma mensagem para o suporte Você precisa colocar as informações corretas Vou ensinar agora Antes de começar, tire um print do comprovante do pedido Um print da confirmação do SMS E um print da sua conta do Free Fire mostrando o ID Com os três prints em mão, acesse o site de suporte da Garena O link está na descrição do vídeo para facilitar Clique na opção compras, pagamentos, ouro e diamantes Clique em comprei diamante e não chegou Desça até o final e clique em fale com suporte Assunto, escolha o primeiro No caso, comprei a drop, diamante ou associação, mas não recebi Digite um e-mail que você usa É de extrema importância que você digite um e-mail válido A Garena vai conversar com você pelo e-mail Tipo de problema, escolha comprei diamantes, mas ainda não recebi Assunto, coloque Comprei diamantes pelo SMS vivo e não chegou Digite o seu nick do jogo Se você usa um nick especial, copie e cole Digite o seu ID da conta que você fez a recarga Escolha se sua conta é vinculada ou não Método de pagamento, escolha SMS Mediador de pagamento, SMS vivo Número do pedido ou PIN Vá lá no SMS ou no e-mail e pegue o número do pedido Data do ocorrido, escolha a data de quando você recarregou Descrição, você vai colocar este texto No campo ID, nick e número do pedido, você vai adicionar o de vocês Feito isso, você vai copiar e colar aqui no site O link para download este modelo vai estar na descrição do vídeo E por fim, você vai adicionar os anexos, que são os prints que eu falei Do comprovante do pedido, da confirmação do SMS e um print da sua conta do Free Fire mostrando o ID Feito isso, basta clicar em enviar Isso basta esperar o suporte e responder qual a solução para o seu problema Não precisa abrir outra solicitação Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que eu posto aqui E se você ainda tem alguma dúvida, comente